Acho que vou ter que te contar uma verdade. A verdade é que Laura tem o pescoço mais feio que já vi no mundo. Mas você não se importa, não é? Porque o que vale mesmo é ser bonito por dentro. Você tem beleza por dentro? Aposto como tem. Como é que sei? É que estou adivinhando você. Esse é um trecho do livro infantil A Vida Íntima de Laura, publicado em 1974. Além de sua produção para adultos, Clarice Lispector escreveu cinco obras destinadas ao público infantil.